E aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez do Toro... Opa, opa, já estamos tortos, já estamos tortos, já estamos tortos já. Tô trazendo aqui pra vocês o nosso explosivo de sniper, meu Deus, foi... Cara, um dos... quer dizer, eu já peguei só três ainda pro canal, né? Mas enfim, desses três, o de sniper foi o mais difícil, vocês vão entender por que foi difícil, vocês vão entender também por que foi épico e vão entender por que quase não aconteceu. Então dá uma segurada aí, segura até o final da gameplay com paciência. E vocês já sabem a regra aqui do explosivo, eu falo um pouquinho sobre a gameplay e depois leio algumas perguntas. Não tenho muita coisa pra falar dessa gameplay, na verdade, eu só tive que jogar com a cristal, porque a W que eu tenho é a basicona, são só cinco balas por pente, então isso fez com que eu não... provavelmente ia fazer com que eu não fizesse streaks altos. Então eu tive que usar aí a cristal, que tem 10 balas no pente, e deu pra se divertir bacana. Eu comecei muito bem essa gameplay, se eu não me engano, eu cheguei a fazer 19 ou 20 barra 0, 21, não me lembro muito bem. Vocês vão conferir daqui a pouco, mas eu comecei muito bem, comecei bem na vibe, e se eu não tivesse começado nessa vibe aí, muito provavelmente eu não ia ter... não ia conseguir pegar esse explosivo. Então vamos lá, espero que vocês curtam aí o explosivo, não se esqueçam já de deixar o seu joinha aí, e vamos tentar fazer ele passar de 300 joinhas, porque ele dá um pouquinho de trabalho de fazer, deu trabalho pra pegar e tudo mais. E, enfim, deixa o seu joinha, o seu favorito, se inscreve no canal pra acompanhar o trabalho, e vamos lá, deixa eu abrir o post aqui. Vamos fazer as perguntas, só deixando bem claro que... Eu acho que é a terceira vez que eu tô tentando fazer esse vídeo, uma vez eu fiz o microfone e não capturou, aquela velha desculpa de youtuber, mas a minha foi verdade, não capturou o microfone, da segunda, quando capturou, não ficou com a qualidade bacana, então espero que dessa vez, eu fiz uma loucura aqui, espero que a qualidade tenha voltado ao normal. Então, vamos lá, vamos ler as perguntinhas aqui. A primeira pergunta é do Leo Gonçalves. Luca, como você conheceu o CF? Eu acho que eu já expliquei isso aqui nas lives e tudo mais, mas era um amigo do Keyboard, que também passou a ser meu amigo, ele apresentou o jogo pro Keyboard, o Keyboard foi e me apresentou, e aí, assim eu acabei conhecendo o Crossfire. Pra mim era um jogo novo, sabe? Mas eu não sabia que tinha as outras versões nos outros Continentes e tudo mais. Mas é isso aí. Luiz Henrique, Luca, por que você é tão feinho? Não sei, mano, porque o Sol não nasceu pra todos, eu acho que é por isso. É Vinicius Rafael Machado Borges, belo nome. Desde quando você começou a jogar CF? Qual foi a sua melhor experiência no CF? Sou seu fã, cara. Vinicius Rafa, manda um salve pra mim lá. Sou seu fã internamente, Luca. KKK S2. Mano, muito obrigado aí pela admiração, e vamos por parte aqui. Desde quando você começou a jogar CF? Eu comecei a jogar CF, cara, no começo, na metade do ano passado. Eu acho que foi tipo na metade do ano passado, assim, sabe? Vai fazer um ano, por aí. Ou se não já fez um ano, mas enfim. Eu acho que já fez um ano porque eu tenho um ano de canal. Mas deve estar assim um ano e dois meses, por aí. E foi lá pra metade do ano passado mesmo. E a minha melhor experiência, eu acho que a minha melhor experiência foi quando eu peguei o meu primeiro, vamos dizer assim, explosivo. Quando eu peguei mais de 100k pela primeira vez, cara. Foi muito lindo, cara. Eu não parava de gritar. Então eu acho que é isso aí que tá respondido, Vinicius. Agora o Lucas Silva. Luca, tá curtindo o joguinho? Pô, boates que todo mundo tá jogando agora. Caraca, mano. Se eu falar pra vocês que eu não joguei, eu vou estar mentindo. Eu baixei ele durante uma época no meu celular. Comecei a jogar, comecei a jogar, comecei a jogar. Só que eu sou um cara que gosta de jogos que se inovam. O Crosshair não é um jogo que se inova tanto, mas pelo menos tem atualizações que trazem coisas novas pro jogo. Agora o Paul. Durante o tempo que eu joguei, ele não veio nada. Não veio a modalidade nova de jogo. Não veio roupa, não veio nada. Eu falei, não. Chega, mano. Chega. E também não é um jogo assim que me prenda tanto, sabe? Mas eu joguei o legal. Mas eu não tô curtindo, não. Até acabei desinstalando. Hoje no meu celular eu jogo muito Candy Crush e Zenonia, que é um RPGzinho bem bacana. Então fica a dica aí também. Fernando Hamlow. Belo nome também, mano. Nunca, alguém já te chamou de Nunca? Nunca. Ah, meu Deus do céu. Ai, caraca. Wesley Lelo. Nunca... Nunca agora, pronto. Tô confundindo. Nunca, por que você não joga balisque no Facebook? É muito bom. Mano, pra te falar a verdade, eu nunca ouvi falar de balisque aqui no Facebook. Eu também, pra falar a verdade, eu nunca parei pra prestar atenção nos jogos do Facebook. Se bem que o Candy Crush também dá pra jogar aqui no Facebook. Mas eu conheço só pelo celular. Mas enfim, nunca vi, mano. Prometo pra você que eu vou tentar dar uma jogada aí. Vou dar uma olhada. Vou ver se eu curto. Mas muito obrigado aí pela recomendação, Wesley. Agora, Gabriel Lopes. Nunca. Qual o incentivo pra você colocar o nome do seu char boneco de nunca? Nunca asterisco. Ele escreveu o nome do... Do meu char certinho. Do jeito que eu escrevo mesmo. Do jeito que é no jogo. Ou o nome do seu próprio canal. Então, pra quem não sabe, eu vou dar um resumão aqui. Por que que o meu nick é nuca? É por causa que eu tenho a cabeça bem grande. Eu não quis usar o nick tipo cabeça ou jaca. Essas coisas. Eu preferi escolher nuca. E N-U-C-A ficou um bagulho meio... Meio zoado, tá ligado? Eu falei, não. Vamos deixar um bagulho meio com um pique de russo. Eu coloquei com 2K. É basicamente isso o meu nick. E o meu nick no jogo N-U-K. Eu deixei por causa que é o único jeito da galera conseguir me chamar. Porque o jogo, ele reconhece o nuca N-U-C-A como um palavrão. Então, eu deixei só N-U-K mesmo. Mas bem breve, vou mudar aí. Vou colocar um outro nick diferente aí. Eu não sei. Não sei se eu vou deixar um nick diferente. Mas, enfim. Não vou revelar antes. Mas é isso aí. Tá explicado, mano. Agora, o João Vitor Binati. Nuca, de onde saiu esse nome? Acabei de responder, bro. É o Eduardo Dudu. Nuca, qual foi o primeiro seu FPS de PC? Counter-Strike 1.5. Poucos vão lembrar disso. Mas foi o meu primeiro FPS que eu joguei no PC. Na verdade, eu já joguei Quake. Mas não era... Eu acho que eu não tinha muita consciência. Eu acho que eu tinha, sei lá, meus 4, 5 anos. Eu jogava Quake. Na verdade, meu irmão que jogava. Às vezes eu já dava uns cliques lá. Mas nunca algo tão aprofundado. Mas meu primeiro FPS mesmo online, assim, que eu peguei pra jogar mesmo foi o CS 1.5. Então, vamos lá. O Matheus Rodrigues, Pain ou PlayArt? Mano, eu não tô muito ligado. Eu tava ligado na line de PlayArt do CS. Então, não conheço muitas pessoas da Pain. Não conheço os caras que jogam lá. Não sei a skill deles. Então, se baseando no clã de CS, pra mim, PlayArt. Matheus Damasceno. Nuca, por que você usa o RC e não o TS? Porque o TS, boatos dizem que ele é pago. Não tenho certeza, mas o TS eu acho que é pago. E o RC não é pago. E é até porque eu criei o RC e tudo mais. E se eu não me engano, disseram que o TS é um pouco pesado. Faz o FPS cair um pouco. E o RC, pra mim, não faz. Então, prefiro o RC, mano. Miguel Lopes. Você costuma ver os comentários postados no vídeo? Costumo ver, sim. Mas não costumo, na verdade, responder todos. Eu consigo... Eu tenho... Às vezes eu tenho pouco tempo pra... Na verdade, não é que eu tenho pouco tempo. Eu dedico pouco tempo. Eu tô aqui querendo mudar. Eu quero dedicar mais tempo aos comentários. Mas o tempo que eu dedico é pouco pra responder todo mundo. Então eu respondo mais os destacados e tudo mais. Mas eu, mano, prometo que eu vou tentar mudar isso. Vou tentar começar a responder o número máximo de comentários. Que ideia aí, sabe? Tá. Que sabe o quê? Tá. Pronto. É. Deixa eu ver aqui a próxima. Nunca, se alguém da Painraiser ou qualquer outra equipe de campo te chamasse, você iria? Mano, provavelmente não. Porque eu não tenho tanto tempo pra treinar. Não tenho tanto tempo também. A maioria dos jogos são de final de semana. E como vocês sabem, eu tenho um compromisso de final de semana. E não posso abrir mão deles. Nem quero também. Então, muito provavelmente não. Eu não iria. Você acha que... Agora a pergunta do Marcos Paulo. Você acha que um dia realmente não terá mais hack? Eu acho que não. Porque os hackers, na minha opinião, vem de lá de dentro da equipe de segurança do jogo. Não da equipe de segurança. Mas vem de dentro, cara. Sei lá. Eu não vou... Caraca, é um tema meio complexo de falar. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que um dia esse negócio não vai acabar, sabe? Enquanto o meu irmão já me disse uma coisa assim. Enquanto as coisas forem desenvolvidas por seres humanos, sempre vai ter uma falha. Então, eu acho que nunca vai deixar de existir os hackers. Agora, vamos lá. Pedro Henrique. Como você colocou aquele som de HS no CF? Cara, eu baixei do CF do Brando. No último vídeo dele lá, ele postou esse pacotinho de som e joguei lá no meu. Eu não sei se esse vídeo aqui vai sair antes ou depois. Mas eu fiz um tutorial, caso tenha saído depois. Eu fiz um tutorial lá no meu canal de vlog. E lá eu deixei o pacote de som na descrição também. Aqui tem aquele barulhinho plim quando eu dou headshots, tá ligado? Então, dá uma conferida lá no canal de vlog. Porque tá lá. Eu ensinei como fazer aqui o Mark. E como colocar? Não. Deixei só lá pra você jogar a sua fase de som no bagulho e já errou. Luca, por que você não dá dicas para as pessoas que estão começando no YouTube? Pergunta do Anderson Costa. Cara, isso é uma mentira. Eu sempre tô dando dicas. Sempre tô batendo um papo no Twitter. Sempre também dou algumas dicas aqui no meu canal. No canal de vlog. Mais no canal de vlog agora, né? Que lá eu tô dando umas iguais dicas. Mas eu sempre dou dicas assim, mano. Não tem essa. Ah, vamos ver. Luca, você foi sempre... Brian Silva. Luca, você sempre foi chegado ao jogo de tiro. Cara, não é... Eu não é que fui sempre chegado ao jogo de tiro. Eu sempre procurei me dedicar em algum gênero de jogo. Eu queria sempre me descobrir como gamer, né? Eu queria saber o que que eu jogava bem. O que que era a minha cara. E cara, eu já tentei jogar carro pra caramba. Nunca consegui. Na verdade, eu jogava bem até. Mas não era, tá ligado? Eu não curtia tanto. Já tentei muito futebol. Sou muito ruim no futebol. Então eu acabei desistindo também. Já tentei jogar RPG. Não curto RPG de videogame. Curto mais de portáteis. Tipo o Game Boy. Essas paradinhas. Celular e tudo mais. Já tentei jogar MMO também. Já tentei jogar várias coisas. Mas quando eu conheci o FPS. Quando eu joguei a primeira partida de FPS. Eu acho que não foi no meu Play 2. Que eu joguei o Medal of Honor European Assault. Que era um jogo que dava pra você jogar contra outra pessoa. E eu ficava jogando contra o meu irmão. A gente ficava tirando X1 no Medal of Honor do Play 2. E aí eu acabei me descobrindo. Descobri que eu tinha meio que um dom. Não é um dom. Porque eu não sou tão habilidoso. Mas descobri que eu tinha uma facilidade com jogos de FPS. Então acabei descobrindo, mano. Que FPS é o gênero que eu mais curto. Então eu acho que daí em diante. Ele se tornou o gênero de jogo mais legal. Uma coisa que eu sempre fui mais chegado. Então é isso aí, mano. O Matheus Leandro falou. Nunca, por que saiu o Dain Fluent? Porque o C... O C não. A C. O C é ótimo, né? Porque a C e o Dan tinham viajado. E ficado off um tempo. E eu queria tirar a Beto. Eu queria brincar um pouquinho de competitivo. Mas eles não estavam on. Então eu falei. Ah, mano. Até mais. Até mais. Abraço. Aí fui e criei o Pikus. Então, deixa eu ver aqui. Qual a sua arma favorita tirando a K? Muito provavelmente a W. Cara, eu curto muito jogar de AW. Então, pra falar a verdade. Eu curto a M4A1 pra caramba também. Mas a AW eu acho que é a que eu mais uso. Então, tá aí a prova de que ela é a minha segunda arma preferida. Agora vamos ver a outra aqui. Deixa eu ver. Aqui. Nunca, como você grava só o vídeo e depois a voz? Diminui o lag do jogo? Diminui. É bem mais fácil. Porque, na verdade, eu acho que o microfone não diminui o lag não, cara. Não vou afirmar. Não vou falar bosta aqui. Inventar mentira. Mas eu acho que não diminui não, mano. Mas é que, basicamente, eu gravo a imagem e tal. A gameplay. E depois jogo no Sony Vegas, que nem eu tô fazendo aqui agora. E ligo o gravador do Sony Vegas. O Sony Vegas tem um negócio aqui que é um gravador. A opção de você gravar e deixar o áudio em cima da imagem. Então, é isso que eu faço. Pessoal, a partida tá chegando no final. Acompanha o finalzinho. Olha que época. Tá acabando o tempo. Eu tô com 99 kills e 10 segundos pra acabar a partida. Então, é basicamente isso, pessoal. Joinha, favorito. Se inscreve no canal pra acompanhar o trabalho. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência. E fui! E aí E aí E aí E aí